Boa noite galera, olha o resultado da pescaria lá da Barra Grande Olha aí galera, deixa lá pra boa Olha aqui, chegou agora, choveu o dia inteiro, tudo na boa Olha aqui, deixa lá pra ali bonita Tô comendo até a chumada na boca galera, olha Tô comendo até a chumada na boca Tô comendo até a chumada na boca Tô comendo até a chumada na boca Olha aqui ó o portinho então galera perdi muito atilapa perdi muito atilapa hoje pessoal lá da chuva, lá da chuva atrapalhava a porta boa aqui vai te dar aquele 200 do meio mais ou menos não importa e acho que e-mai a chuva 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 rosto rosto A gente vai ver o outro dia a ver o que é aqui. Onde é que se achar aí? A gente vai ver o outro dia a ver aqui. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Veja esse aí galera. Esqueiro Barra Grande. Chegamos agora. Olha, veja o resultado. Parece que era tesourinha. Drone. É, deixa o pescar isso mesmo, não tem problema não. Eu vou só pegar o peixe, a porta livre, olha lá, um pouquinho bom de peixe, graças a Deus, eu andei um pitinho. Uma boa noite pra todos, até a próxima pesca, tamo junto misturado.